Eu acho que não vou realizar, mas não estou aqui Paixão de verão, meu amor, foi bom demais, já vai, já acabou E se que se fosse, paixão de verão, meu amor, foi bom demais, já vai Eu acho que não vou realizar, mas eu acho que não vou realizar O BANCHE CRIMIDA O BANCHE CRIMIDA Pichão de verão não é amor, Fui onde mais vai acabar, Acabou, Fique sem você, eu não vou te ver. Pichão de verão não é amor, Fui onde mais vai acabar, Acabou, Fique sem você, eu não vou te ver. Paixão de verão, não é amor, foi bom demais Acabou, eu fiquei sem você Paixão de verão, não é amor, foi bom demais Acabou, eu fiquei sem você Paixão de verão, não é amor, foi bom demais